Há 110 placas de energia solar roubadas, 103 foram encontradas. O restante teria se quebrado no transporte. A quarta etapa da Operação Apolo da Polícia Civil, realizada em Anápolis, também prendeu um receptador. A outra parte estava na zona rural entre Anápolis e Pirinópolis, outro imóvel desse indivíduo. O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de receptação e também por posse legal de munições de arma de fogo. O receptador contou à polícia que conseguiu as placas de energia solar por um valor bem abaixo do de mercado. E o objetivo era lucrar, revendendo para outras pessoas. O valor de mercado delas estimado em torno de 150 mil reais e ele alegra que pagou 50 mil. As placas solares foram roubadas na madrugada do dia 19 de abril. Pelo menos três homens armados renderam o vigilante de uma usina fotovoltaica instalada na zona rural de Uruaçu. O amarraram e trancaram em um quarto. Com uma mini carregadeira do local, carregaram um caminhão com elas e outros objetos, causando um prejuízo de mais de 168 mil reais. A polícia identificou e prendeu inicialmente três dos supostos autores em outras operações. Mesmo com a recuperação de boa parte do que foi roubado, as investigações continuam.